Entre as novas exposições do Museu Universitário, está do artista Leandro Dário, com o nome de Em Transformação, apresenta trabalhos que exercitam o olhar sobre sentimentos relacionados às descobertas humanas na construção da identidade. A poética do meu trabalho está alincada à questão da quebra do gênero binário, então masculino e feminino. No meu entendimento, não existe só masculino e feminino, mas existem centenas de gêneros para o ser humano. Esta é a primeira vez que Leandro, que é de São Paulo, expõe sua obra no Triângulo Mineiro. É importantíssimo eu sair desse circuito Rio-São Paulo para apresentar meu trabalho, mesmo porque existem muitas opções culturais dentro de uma capital como São Paulo, de artistas muito maiores, então eu acredito que quando, por exemplo, eu tenho essa oportunidade de expor aqui, eu consigo estar mais próximo das pessoas e atingir um público que eu não consigo atingir de lá. Brilho e transparência marcam o trabalho do artista Arleu Leite, que é possível ser visto na exposição Vanitas Minerales. A obra aborda a vaidade. Eu escolhi as pedras especificamente porque elas representam a vaidade, elas são um dos aspectos da vaidade, as pedras, no caso, preciosas, e um dos bens terrestres, das vaidades terrestres, bens terrestres. Então aqui a gente vê uma série de objetos junto com essa conversa das pedras, para mostrar um pouco do antagonismo dessa coisa, do que é impermanente, e em contraste com as pedras, que são quase que eternas. Já a terceira obra ficou por conta da artista Cláudia França, que é professora do curso de arte da Universidade Federal de Uberlândia. A exposição, a nômade, ele é um neologismo, né, uma palavra construída a partir, então, de um radical nômade e de uma outra partícula, que é a letra A. Essas exposições podem ser visitadas até o dia 4 de junho. O convite está feito. Está muito legal, são três exposições individuais, e eu acho que é uma belíssima oportunidade para vocês conhecerem o meu trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto